Tu andas atrás de mim Tu andas atrás de mim Tu andas para me encarar E sou eu encarado Ainda tu estás a maldar Já tenho eu trigo sem fado Hás de comer muito bom Hás de sofrer muito frio Se não me deitas a mão Eu vou-me deitar ao rio Ai, vai, devira Quem ficou a rir de ferro? Ai, vai, devira Por a minha Por a minha Ai, vai, devira A das chuvas mal se compreendeu Ai, vai, devira Quem te vira a ti sou eu Ai, vai, devira Ai, vai, devira Quem te vira a ti sou eu Que te vira a ti sou eu Bravo! Que linda! Obrigado! Parabéns, Jorge! Prazer Obrigado! 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 Obrigado, mestre! Obrigado! 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 Muito obrigada! Ai, vai, devira Ai, vai, devira ... ...